Na véspera de completar 10 anos dos atentados terroristas de 11 de setembro, a presidenta Dilma Rousseff enviou nota de solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Em nome do Brasil, Dilma expressou solidariedade e pesar à nação norte-americana. Ainda em nota, a presidenta afirmou que partilha plenamente a visão de Barack Obama de que o extremismo violento deve ser combatido em todas as formas, inclusive por meio de reconciliação entre o Ocidente e o mundo árabe. Dilma encerrou a nota lembrando ao presidente Obama que os norte-americanos podem contar com o Brasil na construção dessa ordem internacional mais pacífica e mais justa.